Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe quando parece que não tem mais como ter esperança? Quando tudo parece seu fim e aí algo acontece e te faz acreditar de novo? Eu sei que para muitas pessoas descrentes, tudo pode parecer sorte ou coincidência. Mas para mim, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Eu conhecia a Luciane quando a gente era muito jovem. Eu trabalhava numa empresa de ônibus e ela ainda estava na escola. Eu lembro que quando eu a vi pela primeira vez, eu já me encantei. Ela era a mulher mais linda que eu tinha visto na minha vida. A mulher que eu tinha pedido a Deus. Mas olha, não foi fácil conquistá-la não. Foram meses pedindo para ela sair comigo. E ela recusando, ela recusando. Até que um dia, do nada, ela enfim topou. Nossa, quando isso aconteceu, meu Deus do céu, eu não conseguia nem acreditar. Nós saímos algumas vezes, começamos a namorar e depois de um tempo nos casamos. Eu não tinha me enganado. Ela era realmente a mulher da minha vida. Como eu estava feliz. Como tudo estava indo super bem, nós decidimos que era hora de aumentar a família. Apesar da gente querer muito, por algum motivo, a Ju não ficava grávida de jeito nenhum. E depois de muitas tentativas, muitas frustrações, nós resolvemos procurar um médico. E aí, fizemos muitos exames e acabamos descobrindo que a minha esposa realmente tinha um problema. Era um problema nas trompas, que não a impedia de engravidar, mas que tornava as coisas bem mais difíceis. A Ju, então, precisou fazer uma cirurgia para resolver esse problema. E graças a Deus, depois disso, nós conseguimos ter a nossa primeira filha. Que assim que nasceu, encheu nossa vida de amor e alegria. Alguns anos depois, veio a vontade de ter mais um filho. E dessa vez, foi bem mais rápido. A Ju até engravidou. Mas aí, tudo virou de cabeça para baixo. Quando a minha esposa completou dois meses de gestação, durante alguns exames, nós acabamos descobrindo que... Que o bebê... Na verdade, o bebê não era um bebê. Aquilo que a gente achava que era um feto... Tinha se transformado em outra coisa. A gravidez... Que traria mais alegria para a nossa família... Tinha se transformado... Em um tumor. A minha mulher não estava grávida. A minha mulher estava com câncer no útero. O que a gente vai fazer, meu Deus? Calma. E a nossa filha, Leandro? E agora? Calma. Como é que a gente vai contar isso para ela? Como é que eu vou... Como é que eu vou falar isso para os meus pais? Espera aí, calma. Eu estou com tanto medo, meu amor. Com tanto medo. Eu estou com medo de verdade. Eu não consigo nem... Nem entender por que isso. Por que comigo, Leandro? Por que comigo? Ju, eu também estou com medo. Mas olha, a gente tem que manter a calma. Eu não sei como é que a gente vai contar para as pessoas ainda. A única coisa que eu sei... É que eu não quero te perder. Eu não posso te perder. Le, vamos pedir uma oração na igreja? Claro, claro. Deus vai ouvir as nossas preces. Eu sei que vai. A gente vai fazer isso. É a única coisa que está ao nosso alcance agora. E a gente precisa ter fé. O que eu posso te garantir... É que eu nunca vou te abandonar, meu amor. Eu vou estar do seu lado, viu? Em todos os momentos. E tudo vai dar certo. Você vai ver. Deus não vai abandonar a gente. Obrigada, viu, por você estar comigo. Nós tivemos essa conversa na frente da médica. E ela olhou para a gente e falou que minha atitude era muito bonita. Porque ela já tinha visto muitos maridos abandonarem as esposas... Logo que descobriam a doença. Dá para acreditar nisso? Imagina. Era triste. Triste demais saber que tanta gente abandona o barco na primeira dificuldade. Triste saber que muitos simplesmente fazem os votos no dia do casamento e fazem isso da boca para fora. Para mim, não. Eu levava a sério o que eu tinha jurado diante de Deus. Na saúde e na doença. E em qualquer circunstância. Para sempre. Para sempre eu estaria do lado da minha mulher. Assim que eu pude, eu fui mesmo para a igreja e lá eu pedi para que orassem pela minha mulher. O meu pedido foi tão forte que até outras pessoas de outras igrejas se uniram a nós e oraram por ela. Mas infelizmente o tempo ia passando e apesar das sessões de quimioterapia, o tratamento não estava fazendo o efeito esperado. Não estava tão certo. Ela não estava reagindo. E por não ter um resultado bom, os médicos disseram que a Jusciane teria que fazer uma cirurgia. E era uma cirurgia bem complicada. Porque a minha mulher teria que tirar tudo. Tirar o útero inteiro. Por completo. Nossa, a gente ficou muito chocado com essa notícia. Porque Você imagina, né? Isso significava não poder ter mais filhos. Nunca mais. Mas se essa era a única maneira de salvar a Ju Então seria feito. Quando o dia da operação chegou Quando já estava tudo pronto Uma coisa aconteceu. A médica começou a fazer o procedimento, mas Ela logo parou. Parou e disse que precisava fazer um último exame Antes de prosseguir com a cirurgia. A gente não entendeu nada. Aliás Nessa hora a gente acaba pensando até o pior. Ficamos apreensivos. Do que ela estava falando? Como assim Parar uma cirurgia Para fazer exames Nós ficamos então Esperando para saber o que tinha acontecido E aí Quando a médica voltou Para contar E para nos explicar O que tinha acontecido Ela olhou para a gente com um olhar Um olhar totalmente surpreso E deu a notícia E deu a notícia Disse que a Ju Não ia precisar Mais fazer cirurgia nenhuma Na hora Fiquei sem entender nada Como assim? Não vai para a cirurgia? O que estava acontecendo? Pois foi aí Que a doutora Simplesmente falou Que tinha conseguido Tirar o tumor da Ju Com uma pinça Disse que tinha saído Tudo assim Fácil E que apesar dela ter que continuar Fazendo o tratamento Ela não ia mais precisar operar E tirar o útero Você acredita nisso? Estava tudo certo para a cirurgia Estava tudo certo para Para que a médica Tirasse o útero da minha mulher E aí A gente ouve uma notícia dessas Um milagre Só podia ser um milagre E eu sabia muito bem Como tudo tinha acontecido Amor Eu ouvi a mesma coisa Que você ouviu Eu ouvi, Ju É isso? Eu ouvi É o nosso milagre Eu não consigo acreditar Meu Deus Meu Deus As nossas orações derão certo Meu amor Derão certo A gente tem que ligar para a igreja Para contar para todo mundo A gente tem que Agradecer todo mundo Que pediu a Deus Pela minha cura E eu quero te contar uma coisa Claro, fala Olha Olha, é impressionante Quando você estava Para começar a cirurgia Eu escutei uma voz Como assim? Eu escutei alguém Me dizendo que Que você já estava curada Você acredita nisso? Eu juro para você Eu ouvi essa voz Era Deus Era Deus falando comigo Eu acredito em você Eu acredito Eu acredito Porque só Ele Para ter operado esse milagre No meu corpo Só Ele O que mais haveria de ser? Eu sei Que foi Ele Eu sei A gente estava muito feliz Tão feliz Que a gente não estava Nem acreditando Era um milagre O tempo foi passando E a minha esposa E a minha esposa Terminou o tratamento E nada Nenhum resquício Da doença Ficou no corpo dela Nada, gente Nada Você acredita? No último dia Do tratamento A médica ainda Veio até nós E disse que A minha esposa Ter sobrevivido E estar curada Daquela forma Era sim Um verdadeiro milagre Porque no ponto Em que Em que a doença Chegou Nenhum médico Acreditava Que ela pudesse viver Olha, eu fiquei Muito impressionado Muito mesmo E com isso A minha crença em Deus Se fortaleceu ainda mais Para Ele Nada mesmo É impossível Nada Alguns anos depois A minha esposa Ficou grávida de novo A gente descobriu Quando ela estava De dois meses E eu confesso até Que nós ficamos Muito apreensivos Porque foi justamente Nessa fase Da outra vez Que a gente descobriu Todo o problema E que a Ju Que a Ju quase morreu Mas logo Ela foi fazer os exames E a partir daí Nós descobrimos Que dessa vez Nós teríamos Um menino Um menino Por toda a nossa História de superação Por tudo que a gente Tinha enfrentado E sobrevivido Por Deus Ter nos ajudado tanto A gente teve Um carinho todo especial Ao escolher O nome do nosso menino Você acha que a gente Tem que escolher Um nome bíblico Para ele? Eu acho Uma ótima ideia Meu amor Você já pensou Em algum nome? Eu queria um nome Não sei Um nome composto Não sei Mas sei lá Eu gosto da maioria Dos nomes Gabriel, Saulo, Paulo Eu acho que poderia ser Saulo E também Gabriel Mas poderia ser Gabriel De um jeito diferente Poderia ser O nome original De Gabriel Em hebraico mesmo Em hebraico Gabriel é Gael O que você acha? O que você acha De Saulo Gael? Saulo Gael Saulo Gael É É É o nome perfeito Para o nosso bebê Sabe O meu filho ainda não nasceu E na minha cabeça Eu ainda tenho alguns pensamentos E até imagino que tudo isso Pode só ser um sonho Pode só ser um sonho Um sonho Para nós Às vezes eu até Fico com medo De acordar desse sonho E ver Que tudo não passou De uma ilusão Mas Deus está do meu lado E eu acho que minha ficha Só vai cair mesmo Quando meu filho estiver aqui Nos meus braços Mas a gente tem muita fé Muita mesmo E tudo vai dar certo Toda essa história Fez de mim um homem muito melhor Eu que já era apegado a Deus E a família Hoje sou muito mais Por isso Eu agradeço todos os dias Agradeço sempre a Ele Por tudo o que Ele fez na minha vida Por tudo de bom Que Ele nos proporcionou E o que eu tenho a dizer a você É que quando tudo parecer perdido Quando o desespero tomar conta Tenha fé Tenha fé e não desista Tenha fé e acredite em Deus Porque você vai ver Que acreditando nele De verdade Com toda a fé Com toda a sua força Na sua vida Tudo pode melhorar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.